Pois é, pessoal, muita gente está se perguntando o que foi feito da Lei das Estatais, né? Porque, vocês lembram, a gente falou aqui que Mercadante não poderia assumir o BNDES pela Lei das Estatais, o Prates não poderia assumir a Petrobras, agora estão querendo colocar o Paulo Câmara no Banco do Nordeste. Nada disso seria possível com a Lei das Estatais. O que aconteceu que esse pessoal todo tomou posse, né? Essa notícia foi sugerida por muitíssimas pessoas, 1, 2, 3, de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula, ele ignorou completamente a Lei das Estatais, né? Nomeou o Prates lá para a Petrobras, que não tem uma experiência tão grande nessa área. Tem outras empresas na área da Petrobras que poderiam indicar conflito de interesse. E ainda tem a questão política, ele foi político até bem pouco tempo atrás. Então, a Lei das Estatais, ela existia, ela foi criada exatamente para evitar essa coisa que o Lula fez lá no primeiro mandato dele, de botar um monte de político em cargos das estatais e com isso gerar o que você imagina que geraria, né? Um monte de penduricalhos lá nas estatais, um monte de emprego gerado, né? E fez isso na Petrobras e no BNDES botou o Mercadante também, mesmo sem permitir a Lei das Estatais. A Lei das Estatais é clara porque não apenas ela exige que a pessoa não seja política, ela não pode ter ligação com o político nos últimos tantos meses, e daí a alegação do Luiz Mercadante é que ele não recebeu para ajudar o Lula na campanha, então ele não teria trabalhado com política. Mas que história é essa? Receber dinheiro é apenas uma das formas de você atuar politicamente. Não tem esse negócio, não é só quem é empregado na folha pago que é político, né? Então, aqui o TCU, inclusive, falou que podia, mas o TCU é aquele negócio, o TCU é um órgão do Legislativo, não tem nada a ver, isso não é justiça, né? Quiseram dar uma maquiada para o Mercadante assumir lá no BNDES, fizeram através do TCU. E a questão que o pessoal está perguntando aqui é, e o PGR? O que o Aras vai fazer nisso daí, né? Ele não disse nada se vai fazer alguma coisa, se não vai fazer alguma coisa, mas ele poderia fazer alguma coisa, né? Alguns deputados também entraram com ações pedindo essa revisão, tem que entrar na justiça. É uma ação alegando que foi um ato ilegal do Lula a nomeação dessas pessoas, tanto do Prates quanto do Mercadante. Se não fizer isso, se no mínimo não tiver uma briga nesse sentido, o Lula vai sair colocando gente em tudo quanto é lugar, e a lei dele estar atrás é muito clara nesse aspecto, né? E tem também o Mendonça Filho que está tentando aqui proibir empréstimos do BNDES para países estrangeiros sem o aval do Congresso, o que eu também acho uma boa medida para tentar conter os danos do Mercadante lá no BNDES, né? Mas vai ser só o dano do empréstimo para países amigos, né? O cabide de emprego, por exemplo, já está rodando. Você já viu lá que o Chico Buarque foi lá porque a mulher dele foi apontada lá com uma das boquinhas lá dentro do BNDES, né? Uma das pessoas indicadas lá dentro. Então, no final das contas, é isso daí. Essa coisa de botar político em cargo de estatal dá exatamente isso, dá interferência política e gera esse tipo de problema. E justamente por isso que a Lei das Estatais foi criada. E agora o pessoal esqueceu que ela existe. E vocês lembram disso? O pessoal queria alterar a Lei das Estatais lá em 2022, fizeram um projeto de Lei das Estatais, até aprovou na Câmara, mas aí ficou um negócio tão estranho, o pessoal reclamou tanto que o pessoal do Senado não quis aprovar. não aprovaram nada, não mudou nada na Lei das Estatais, e no entanto colocaram o Aloysio Mercadante lá. E aí, como é que vai ficar por isso mesmo? Não, não pode, pô. Tem que entrar na justiça contra esse pessoal. E eu falo pra vocês, você pode achar assim, ah, não, mas aí não quer dizer nada, porque vai entrar na justiça, vai bater lá no STF, o STF vai falar, não, é nosso amiguinho Lula, o Lula pode tudo e coisa e tal. E existe a chance deles fazerem isso mesmo. Mas para, presta atenção numa coisa, toda vez que o STF toma uma decisão estapafúrdia dessa pra ajudar o Lula, eles sabem que eles estão comprometendo um pouco da credibilidade deles. Então, se você entrar com essa ação, entrar na justiça, exigir que o Lula preste conta disso daí, vai ser mais difícil, né? Isso torna cada vez mais difícil pro Lula ir respondendo todas essas vezes. Uma vez o STF passar a mão na cabeça do Lula, é ok. Ele começar a passar a mão todo mês na cabeça do Lula, eles não vão conseguir, não tem jeito disso, né? Então, no final das contas, esse tipo de ação é muito importante. Se não me engano, teve alguns deputados que entraram com esse tipo de ação questionando essa nomeação pela lei das estatais. Eu não sei como tá isso, eu não consegui identificar essas ações que teriam sido feitas. Eu não estou falando aqui de projetos como esse do Menossa Filho. Esse também é uma maneira legal de encarar a coisa, mas não impede a posse do mercadante. O mercadante, nesse momento, é o presidente do BNDES. Teria que ser uma ação na justiça contestando esse tipo de coisa, né? E a mesma coisa no Prates, na Petrobras e outros tantos. A gente sabe que essas indicações são todas políticas e a gente sabe que tem muito deputado e senador que tá felicíssimo com isso. Por quê? Porque vai botar o Prates lá na Petrobras? A Petrobras sempre teve um monte de postos que o pessoal adorava botar a peixada política deles lá. Isso tinha acabado, tinha diminuído muito depois do escândalo todo da Petrobras, o pessoal saiu e coisa e tal. Agora, o que eles vão querer fazer? Vão querer botar os peixes de novo tudo lá. Vão querer botar um monte de indicação política lá dentro da Petrobras. Vão fazer isso por quê? Porque tem um político como o presidente. É muito mais complicado controlar esse tipo de coisa, né? Então, infelizmente, essa é a perspectiva. Tomara que alguém se mexa. Porque o PGR, alguém dá um beliscão no Aras lá que ele tem que se mexer nesse troço. Tem que questionar isso daí de alguma forma. Até porque, ficando provado que a nomeação foi ilegal e sendo obrigado a tirar o mercadante de lá, adivinha que tipo de processo que dá pra fazer contra o Lula se ele tomou uma decisão claramente contrária à lei. Exato. Impeachment. Isso é crime de responsabilidade. Um presidente que toma as decisões diretamente contrárias à lei é crime de responsabilidade. É lógico. O que ele vai alegar? Ele vai alegar, Ah, mas eu tinha uma análise do TCU que dizia que eu podia. Então, essa vai ser a defesa do Lula pra dizer que não foi improbidade, não foi crime de responsabilidade. Mas, isso daqui é uma defesa muito frágil, porque, na verdade, ele sabia. Todo mundo sabe que a lei das estatais existe pra isso, pra não empregar político em estatal brasileira, né? Então, claramente, o Lula violou essa lei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.